Jornal da Noite, oferecimento Hospital de Olhos Bucar, oito especialistas cuidando melhor dos seus olhos. Boa noite Floriano, boa noite Barão de Grajaú, estamos começando o seu Jornal da Noite aqui pela TV Tropical, canal 36, nesta sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. E no programa de hoje você vai ver preocupados com um eventual novo fechamento do comércio, empresários fazem blitz educativa para pedir à população que se proteja contra o coronavírus. Mais uma vez o Hemocentro de Floriano faz um alerta, todos os tipos sanguíneos estão em falta no estoque, os doadores precisam aparecer para ajudar a salvar vidas. Uma questão colocada por uma telespectadora vai ser respondida hoje. Será que os entregadores de deliveries estão exagerando na velocidade para a entrega de produtos? E as empresas, o que tem feito por isso? E mais, hoje é dia de desafios e de brindes aqui no seu Jornal da Noite, você pode ganhar até quatro presentes do nosso programa. Essas e outras informações agora no Jornal da Noite. Olá, boa noite mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. todos os dias de segunda a sexta-feira, nesse horário, às 19h30. Nós estamos aqui para passar a você as informações aqui da região de Floriano e de Barão de Grajaú e nós agradecemos muito pela sua atenção e pela fidelidade a esse horário, né? Muita gente já está cativa aí desse horário, nós criamos praticamente um cerco de amigos aí fiéis para a atenção aqui ao nosso programa, a gente agradece bastante, tá bom? E você pode mandar a sua mensagem, participar diretamente do nosso programa através do WhatsApp 9401-1828, 9401-1828. Você manda a sua mensagem, nós vamos estar aqui respondendo a sua mensagem, colocando no ar e fazendo com que você participe efetivamente aqui do nosso programa, tá bom? E também você pode participar através das redes sociais, né? Nós temos o Facebook e nós temos o YouTube, é só você procurar os canais aí da TV Tropical Floriano, TV Tropical Barão, né? Você pode estar encontrando e acompanhando, né? No seu horário, a qualquer momento e pode inclusive compartilhar, né? Compartilhar aí para os seus seguidores, o seu público, né? E a gente agradece muito por esse compartilhamento e você também tem vantagens por isso. Você pode, você concorre a um brinde extra, né? Quando você compartilha aí, a gente pede isso durante toda a semana, né? Quando chega hoje é o dia da gente fazer os desafios. Daqui a pouco você vai ver, ficar por dentro aí do que vai ser preciso para você ganhar até quatro brindes aqui. Nós vamos já falar quais são os brindes aqui no nosso jornal, tá bom? Então, você também pode acompanhar através do Instagram, né? Lá no Instagram, arroba Jornal da Noite TV ou então arroba Gilberto Floriano. Você vê lá imagens de bastidores, você também acompanha enquetes, coisas que a gente coloca lá numa maior interação com todo o nosso público e a gente agradece demais por você sempre estar correspondendo a esse chamado, a essas mensagens que a gente sempre está colocando, viu? Muito bem, vamos aí às notícias, primeiras notícias. Daqui a pouco você vai já saber o que você vai ganhar aqui, você pode ganhar aqui no nosso programa. Olha só, eu já vou divulgar aqui para você quais são os brindes de hoje, né? Ontem nós já falamos aqui, o açougue São Félix, né? Açougue São Félix, do nosso amigo Felismar, ele está participando aqui com dois vales brindes, olha só, dois vales brindes de cada um de 50 reais, viu? Então, você fique atento aí que daqui a pouco você vai poder estar aí concorrendo aí a dois vales brindes aí do açougue São Félix. A gente agradece o nosso amigo Felismar, né? Faz entrega em domicílio, bom, a carne sempre de qualidade. Nosso amigo Felismar fica ali no, é bem pertinho da garagem da prefeitura no bairro Irapuá, né? Irapuá, e a gente conhece muito ali, né? Na Avenida Eurípedes de Aguiar 1633. Bom, outro brinde que você vai estar concorrendo aqui também, olha, vai ser um fone de ouvido, na verdade um headphone, né? Que pega até Bluetooth. E aí quem forneceu foi o nosso amigo Zé Neto, da Banca do Zé Neto, lá no Mercado Central. Bacana, muito obrigado aí, Zé Neto, por estar fornecendo aí esse brinde aí para a gente. A gente está fazendo o desafio da sexta-feira aqui com os nossos telespectadores, né? Daqui a pouco ele até já mandou aqui o headphone para a gente, né? E a gente vai estar fazendo aqui o desafio. Daqui a pouco você vai estar por dentro de como vai participar. E também, é claro, nós temos aqui, nós inclusive já informamos, né? Que a Forever, né? Que comercializa os produtos Aloe Vera, né? Que é tudo com base na babosa, né? Uma fruta, ou seja, uma planta medicinal bastante importante. Desde muito tempo se conhece a babosa como uma planta praticamente milagrosa. É anti-inflamatória. É uma planta que realmente faz milagres, né? Então, você vai estar concorrendo aí a esse produto aí, é um desodorante que tem várias características interessantes aí. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse produto aí da Aloe Vera, né? E a empresa é Forever, né? Preste bem atenção. Forever, tá bom? Daqui a pouco a gente faz, coloca aí as senhas aí para os desafios de hoje. Nós vamos aqui para essa matéria, olha só. Preocupados com um eventual novo fechamento do comércio de Florianos, os empresários resolveram fazer uma blitz em forma de apelo para que a população tenha mais cuidado contra o coronavírus. Representantes das entidades empresariais estiveram hoje à tarde na Avenida Frei Antônio Cúcio, ali na Beira Rio, né? No horário em que muitos fazem atividades físicas. Vamos ver os detalhes dessa informação com a repórter Fernanda Carvalho.